E hoje no quadro Arrumando as Malas, nosso apresentador Wellington vai nos levar para conhecer a cidade de Búzios. É com você, Wellington! E aí, Rodrigo? Olha onde estamos hoje, em Búzios, do lado da nossa querida e famosa Brigitte Bourdô. Búzios, pra quem sabe, ficou famosa internacionalmente por causa dessa querida. E hoje eu vou contar um pouco da história desse lugar. Agora estamos em frente à estátua dos Três Pescadores, que foi uma homenagem para os pescadores da cidade, junto com a prefeitura e um doador privado. E uma curiosidade sobre essa estátua é que você consegue chegar lá quando a maria está baixa. Viajantes, estamos aqui no deck de João Fernandes, que tem a vista da Praia João Fernandes, João Fernandinho e de frente à Ilha Branca. Essas praias são perfeitas para mergulhos, com recifes de corais, peixinhos coloridos, para você e toda a sua família. E são as últimas praias do lado norte da península de Búzios. Viajantes, agora estamos aqui. Estamos aqui na Praia Brava, que é a primeira praia do lado sul. É uma das praias de surf, uma das duas praias, né? Tem a Jeribá e essa Praia Brava. Galera, e agora estamos aqui na Praia do Forno, em Búzios. É uma das praias que recebeu a bandeira azul. São 40 bandeiras no total no Brasil. E ela foi uma delas a receber essa bandeira. E agora chegamos nessa belíssima casa que vamos pernoitar. E nada como a hora do almoço, né? E nada como a hora do almoço. E para o almoço, eu escolhi uma das especialidades pouco conhecidas do chefe Ryukyu. que é a Paeja de Frutos do Mar. É um prato que combina e harmoniza perfeitamente com o clima de Búzios. É um prato que combina e harmoniza perfeitamente com o clima de Búzios. É um prato que combina e harmoniza perfeitamente com o clima de Búzios. Viajantes, e para finalizar a noite, uma barca de sushi maravilhosa preparada pelo Ryukyu, que é o melhor chefe do Rio de Janeiro na culinária japonesa. Cara, a barca fala por si só, vocês ficam aí que eu vou ficar por aqui, domingo tem mais.